Música 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 O que é o que é o que é o que é? E não se livraram os penais, 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 E não se livreram os penais, E não se livraram os penais, E não se livraram os penais. A corteza da terra, a vela e a O se te ama que é a religião Se for de uma sentada O se te ama, o se te ama O se te ama que é o seu ser e as lê A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL